Oi, bom dia, 10h24, ao vivo aqui do Parque de Novo, e aí, que conta de bão? Eu conto que hoje é domingo, 3? Hoje é 3? Prova e provo! Ontem o Palmeiras fez o clássico contra o São Paulo, primeiro tempo péssimo, horrível, segundo tempo, o Palmeiras voltou com postura diferente, mais organizado, fez 3 gols, viu? No embalado do time do São Paulo, que agora respira, depois da sequência de 3 jogos sem vitória. Palmeiras venceu 3x1 o jogo, Palmeiras 3x3, o Vasco perdeu pro Botafogo, o Vasco 1x2, o Inter empatou com o Sport, 0x0, O Atlético Mineiro empatou com a Chapecoense, 3x3, e a nona rodada fecha amanhã, na verdade, né? Vários jogos importantes, ó, as 4, Flamengo e Corinthians, ó, jogo esse que eu vou transmitir no aplicativo da Rádio Futebol. Você tem meu app aí? Não? Baixa aí, Rádio Futebol, você vai ter a minha rádio no seu celular, pra curtir os jogos do seu time. Flamengo e Corinthians hoje, às 4, também, às 4, Santos e Vitória, América Atlética do Paraná, Bahia e Grêmio. Um pouquinho mais tarde, às 7, Ceará pegando o Cruzeiro. E amanhã, fechando a nona rodada, tem o Paraná jogando contra o Fluminense, na Vila Capanema, em Curitiba. Bem, a nossa caminhada, já já, o assunto de hoje, uma passadinha primeiro na rede social, né? Em nome da Alfa Polo, Fábrica de Camisa Polo. Vamos parabenizar os aniversários, antes, 11 pessoas fazendo aniversário hoje. Rosemary Silva, Rose, parabéns, Rosemary. Cris Souza, parabéns. O que mais? Larissa Calderari, Larissa, parabéns. Samia Matos, parabéns, Samia. Cris Guabiaba, parabéns, Cris. Talita também, Alza Silva, parabéns. Culturato também, parabéns. Deise Soriano, Deise Leia Soriano, parabéns. Deise Vera Lúcia Rodrigues, parabéns, Vera. Angélica Branco, Angélica, parabéns. E Helena Lopes, da Silva fazendo aniversário. Parabéns, Helena. Sinto-se todas abraçadas e beijadas nesse dia 3, domingo. Esses parabéns aqui, você sabe, sempre na Alfa Polo. Fábrica de Camisa Polo. Fábrica do P ao GG5. É, ao GG5. Do P ao GG5. Você vai fazer o uniforme aí? Está cotando? Deixa no inbox aqui que o Márcio Pereira vai ligar para você. Eu tenho certeza que vocês vão fazer negócio. Bem, a caminhada, você sabe, é um brinde dessa água aqui, ó. Ibirá, mineral e alcalina, pH acima de 10. Restaurante Dinastia, alta gastronomia em Sorocaba. Black Tie, a loja de aluguel de roupas do Brasil há 40 anos na Rebouças, em São Paulo. Hidráulica Tropeiro. Valeriza o seu dinheiro, viu? Vá para Hidráulica Tropeiro. Está reformando, está construindo. Três unidades aqui em Sorocaba. Wind Bikes, bicicletas e triciclos elétricos. E também em nome do Mundo Color Personalité. Quem está programando uma viagem aí? Esse é o nome. Mundo Color Personalité. Bem, vamos falar então do assunto de hoje, desse domingo. E eu estou aqui no Parque Campolim, viu? Está nubladão, mas está tão gostoso hoje, viu? Mais uma caminhada, essa de dia três, dia de futebol. O Coringão joga daqui a pouco e eu transmito o jogo. Flamengo e Corinthians no Maracanã. Jogando e bola, né? Tanto no futebol como na vida real. As pessoas estão brigando por nada. Você reparou nisso? Um exemplo disso, ó. Brigaram tanto pela túnica do José. Que quando conseguiram, ela não coube em nenhum dos seus irmãos. O que eu aprendo com isso? Aquilo que ele ali tem preparado para você, não é para mais ninguém. É só para você mesmo. O que é teu, é teu. E nem mais ninguém. Concorda? Às vezes, nós precisamos sair do meio, de tudo, de todos, para pensar um pouquinho, viu? Fazer escolhas, tomar decisões, para formular ideias e para ouvir um pouquinho. Ele ali, ó. Está sempre ali, ó. No meu caso, está aqui do lado, ó. Não sei onde é que ele fica aí com você. O meu está sempre aqui do lado, viu? Barulho demais. Despeço atenção e nos desviam do que é para ser, sabia? Aí você acordou nesse domingo. Por que as coisas não estão dando certo? Ó, presta atenção. Antes de começar a dar certo, vai acontecer muita coisa para dar errado. Muita coisa para te fazer perder a fé, para te fazer chegar no limite. Coisas que vão fazer você questionar se tem resistência ou não. Vão fazer você murmurar. Palavra essa, murmurar. Mas não desista. Pois apesar dessa grande, dessa grande, essa luta, existe um futuro lido esperando você, por aqueles que mantêm fé, né? Ele ali, ó. Escolheu você porque sabia que você era capaz. Ele não abre mão de você. Acredite. Vitórias vêm. E que a esperança apareça, mesmo ter acabado. Mas não acabou não, viu? Acabou. A vida, na verdade, eu acho assim, ó. É uma prova difícil. E não adianta querer copiar as respostas da vida dos outros. Porque as perguntas são todas diferentes. Concorda comigo? A Jéssica está aqui comigo. Oi, Jéssica. Da RCA Alarmes. Ô, Jéssica. Manda um abraço para todas aí, para o Márcio, para o seu pai. Que bom que você está vendo aí. E obrigado pela audiência. Alexandre, americana. Oi, Alê. Tudo bem aí? Alô, americana. A Ana da Brom Regi também está me vendo. Aninha, um beijo para você. Está vendo a minha caminhada aqui, ó. Um abraço para o amigo Everton. Mora na Austrália. Oi, Everton. Você está tão longe, mas parece perto, né? Acompanha os jogos que eu transmito e também as caminhadas. A Flávia e Solange. Flávia e Solange. Também estão vendo aqui, ó. Os dois moram em Berlim. Oh. Estão longe. Dia desse, os dois comentaram aqui que esse parque Campolim que eu caminho todos os dias também é igual o que tem lá em Berlim. Você está vendo em Berlim aí? Um abraço para vocês dois aí, viu? Bruno, Miranello. Ô, Bruninho. Mano, um beijo para a Gi também aí. Alô, Itu. Vocês concordam com o que eu falei? A vida é uma prova difícil, viu? E não adianta querer copiar as respostas dos outros. Porque as perguntas, todas elas são diferentes para a gente. O bom é fazer isso aqui, ó. Mesmo tudo isso acontecendo, o jeito é fazer exatamente assim. Você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de interesseiro. Mas seja gentil a si mesmo, viu? Se você é vencedor, terá alguns falsos amigos ou verdadeiros inimigos. Mas vença a si mesmo, viu? Se você é honesto e fraco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e fraco a si mesmo, viu? O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Mas mesmo assim, construa a si mesmo, viu? Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Mas, ó, seja feliz a si mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Mas faça o bem a si mesmo. Ó, eu estou falando aqui que até 2020, ou seja, daqui a dois anos, a depressão será a doença mais incapacitante do mundo. Será que é verdade? A verdade é que ela chega de mansinho, assim como quem não quer nada. Um dia você acorda triste, desanimado. No outro, bate uma sensação de vazio, uma vontade incontrolável de chorar. Sem motivo aparente, né? Quem já sentiu assim? A depressão é a si mesmo, viu? É um mal silencioso e mal compreendido. Até entre os próprios pacientes, viu? Considerada um transtorno mental afetivo ou uma doença psiquiátrica, né? A depressão é caracterizada pela tristeza constante, outros sintomas negativos que capacitam o indivíduo para as pessoas e também para as atividades corriqueiras, como trabalhar, estudar, cuidar da família, até mesmo fazer um passeio como esse no parque. De acordo com a OMS, o que é a OMS mesmo? Organização Mundial da Saúde. Até 2020 a depressão será a principal doença, mais incapacitante de todo mundo. Isso significa que quem sofre de depressão tem a sua rotina virada no avesso. Deixa de produzir e tem a sua vida pessoal bastante prejudicada. Nessa pesquisa aí, chegaram à conclusão que atualmente mais de 120 milhões de pessoas sofrem da depressão no mundo. Estima-se que aqui, no nosso país, 17 milhões de pessoas, 850 mil pessoas morrem por ano em decorrência dessa doença. Descrita pela primeira vez, isso é o século XX, né? A depressão ainda hoje é confundida como tristeza, sentimento comum a todas as pessoas que em algum momento na vida sentem isso. Brigar com uma pessoa que você gosta, repetir o ano da escola, perder o emprego, são motivos para deixar alguém triste, camisbaixo. Isso não significa, porém, que ele está com depressão. Em alguns dias, ele também estará melhor em alguns dias. O desconhecimento real do funcionamento desse transtorno afetivo é o principal responsável por um dos maiores problemas para quem sofre com depressão. O preconceito, aliás, né? Tem um cara chamado Marcos Pacheco Ferraz, da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e ele ainda, diz ele que ainda existe, prejudica muito o paciente, diz ele. Principalmente em um ambiente de trabalho, onde há competições, cobranças, do desempenho. É comum as pessoas nem comentarem sobre a enfermidade. Nesses casos, melhor é tirar férias, ou licença médica. Mas não é só isso não, viu? A ignorância em torno da doença faz com que familiares e amigos, na tentativa de ajudar, piore ainda mais a condição do depressivo. Frases como a gente ouve por aí, Ah, tem força de vontade. Vamos passear, viu? Vamos para um shopping que melhora. Você tem uma vida tão boa? Está com depressão por quê? Outra frase que uso muito. Se ocupe com outras coisas, que você não terá tempo de pensar em bobagens. Funciona um, sabe? Como uma bomba na cabeça de quem já se esforça, sabia? E se esforça diariamente para conseguir sair. Eu diria até sair da cama, viu? Isso mostra que as pessoas não conhecem o transtorno. Achar que a frescura ainda é comum, elas não imaginam que o paciente não consegue reagir. Não depende de força, de vontade. Histórias aqui, ó. Tem um designer, eu vou soletrar só o nome. CN. É um cara que tem 35 anos. Passou por uma depressão severa algum tempo. Sabe bem, trabalhando com o ambiente com pessoas bastante esclarecidas. E olha que mesmo trabalhando em ambiente com pessoas bastante esclarecidas, cansou de ouvir esse tipo de comentário. Efeitos eram devastadores. Conta essa pessoa, que até críticas sobre o médico levou. Viu? O colega disse, Ah, procura outro médico. Isso aí não está adiantando nada. Que não deveria ser bom. Depois de um mês de tratamento, deveria estar curado. É incrível como o poder de algumas palavras tem sobre uma pessoa que está assim, ó. A primeira coisa que as pessoas perguntam é o motivo. Por que você está assim? Tinha uma vida boa, família legal, filhos, casamento bacana, trabalho, emprego bom. O fato é de não ter uma explicação para a doença, viu? deixa a pessoa ainda mais péssima, viu? Era um sentimento de culpa no ar. E você sabe que por isso, o Ferraz que eu comentei no começo desse papo aqui, disse que é importante a participação da família no tratamento. Precisa saber o que devem e o que não devem fazer na relação, em relação à doença, né? Para ele fazer com que todos entendam o mecanismo do transtorno, é como haja os remédios. E é fundamental o sucesso do tratamento, ainda que exista um mito que o antidepressivo vicia. O que é um grande engano. Mas então é isso, ó. É apenas um papo desse aí, que tem gente que passa por isso e não entende um pouco, a gente fez aqui um pequeno comentário. A gente volta ao futebol hoje, finalzinho da tarde, né? 3h42, abertura da nossa jornada, Flamengo e Corinthians pelo aplicativo da Rádio Futebol. Baixa o meu OPP aí, aí você tem a minha rádio no seu celular para curtir os principais jogos, tá bom? Um abraço, se cuida, estou indo embora, em nome da Ibirá, mineral e alcalina, PH acima de 10. Dá só sua mão aqui. Sua mão. Bom dia! Bom domingo para você. Tchau!